Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 22 a 36 Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Jesus se encontra com seus discípulos e com a multidão e multiplica os pães. Jesus vai para um lugar isolado em oração. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos que atravessavam o lago de Genezaré. Jesus sustenta Pedro que quer ir andando sobre as águas ao seu encontro. Mas ele duvidava, ele era um homem muito simples e que tinha que amadurecer na fé. O fato é que o Senhor está presente em todas as circunstâncias da vida daqueles que se fazem seus discípulos. Mesmo quando nos nossos limites ficamos apavorados e não somos capazes de identificar a presença do Senhor, mas ele não se esconde, ele não foge de nós, ele está sempre pronto e sempre perto de nós. Nós queremos agradecer ao nosso Senhor por essa sua presença. Queremos trabalhar para que a nossa vida se torne mais serena, mais pacífica, através da sua presença salvadora. Deus está sempre conosco, Deus não nos abandona. Que ele mesmo nos conceda a serenidade necessária, a fim de que trabalhemos com fidelidade ao Senhor e a sua palavra no grande amor à sua igreja. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.